O Grupo Contri é um empreendimento familiar. Luciana Mendonça, esposa de Beto, tem papel importante na administração do grupo. É a responsável pela criação de cordeiros e a indústria Anassara. O frigorífico Anassara é um dos projetos do Grupo Contri. Não deixa de ser também um trabalho que a gente avança também as questões sociais. Eu considero a alvinocultura do estado do Acre uma atividade econômica viável, socialmente justa e, o principal, ambientalmente correta. Investir nessa região da Amazônia é uma garantia de trabalhar com quem quer manter a floresta em pé, aliando crescimento econômico e igualdade social. Legenda Adriana Zanotto